Vamos prosseguindo com a série de GTA 2 Bom, vamos começar agora com as missões intermediárias para o Zaibatsu De orelhão amarelo Bom, na missão passada a gente... Nossa, vai para o carro certo, meu Na missão passada eu já localizei os orelhões amarelos No caso é aqui em cima Ok, galera, vamos agora para a missão de lookout Parece que os ursos roubaram algum carro do Zaibatsu e a gente tem que roubar de volta Pegar de volta no caso O cara foi ninja ali, escapou da morte Eu vou sair aqui por cima melhor Esse carro aqui é melhor, hein Muito melhor Esse aqui eu acho que é o melhor carro dessa terceira área Terceiro bairro do jogo A espetáculo de volta no caso Ok, agora você pode fazer o melhor carro do Péxano Onde está o permaneco Onde está o permaneco Onde está o permaneco Onde está o permaneco É longe isso, hein? Opa, olha o maluco aí, ó. Fechado também. Acho que era até bom ter ficado com o carro ainda. Vou roubar um aqui, olha isso, meu. Camburão, cara. Chega a ter fila de polícia. O jogo parece que tá meio lento, cara. Não sei se é o jogo que tá pesado aqui nessa área ou o que que tá acontecendo aí. Mas nessa terceira área que o jogo não flui muito bem, não. Ah, esse aqui é o especialista em demolição de portão, acho. Ele disse que os dedos dele são mágicos. Vamos lá se os dedos mágicos resolveu o problema, então. Vamos ver. Os dedos mágicos serviram mesmo. O que é que tem que fazer agora, mano? Tá mandando eu roubar um Kovski Boar. Sei lá, como é que se pronuncia esse nome aí. Mas é um carro dos russos, eu acho. Parece que eu tô numa cidade apocalíptica aqui, não tem nenhum carro, mano. De qualquer forma, tem que ir pro território russo, né? Não vai me acertar nunca. Se eu soubesse disso, que não tinha saída lá em cima, eu tinha pegado o carro ali. Olha aí de novo, cara. Que loucura. Que loucura. O negócio é ir pro norte, né? No norte eu vou encontrar esses carros. Aqui ó, já cheio. Aqui ó, já cheio. Achei que os dedos mágicos iam resolver alguma treta ali, mas não resolveu não. Tá adiantando não, cara. Não tá adiantando não, cara. Vamos procurar esse veículo agora. Vamos procurar esse veículo agora. Ah, eu tenho que saltar ali. Eu já vi que eu tenho que explodir aquele negócio lá em cima. Tem que dar um jeito de subir ali, mano. não vai não. Mas não vai não. Toma. Toma. Ah, tá aqui ele não vai acertar lá. Nossa, pior que vai, eu acho. É, tá mandando destruir o gerador, cara. Eu vou descer aqui, mano. Eu vou descer aqui, mano. Ainda bem que ele errou o tiro. Ah, aqui sim, mano. Ah, não é não. Ah, se o cara erra ali, cara, se ferra, mano, tem que saltar o negócio de novo lá. Pô, que merda isso aí. Nossa, tá bem bugado esse chão aí, hein. Ah, vou roubar aqui perto da polícia mesmo. Pô, mas isso é loucura, meu. Essa rua aí sempre tem polícia. Doideira. Tem que ver, mano. Não pode errar aqui. Tem que ver, mano. Não pode errar aqui. Tem que ficar o maluco do molotov, ó. Agora eu tô indo certo. Tem que explodir o segundo agora. Tem que cuidar pra não cair aqui, senão ferra tudo. É só trambolho que o cara dirige no negócio, né? Se não é caminhão, é limusine. É só trambolho que o cara dirige no negócio, né? Ou, não é. Boa! Os caras tão loucos aqui pra recuperar o caminhão. Ah, podendo ter continuado reto ali. Isso que a perseguição é de nível 1 Ô louco, olha ali, cara Que loucura, mano, isso aqui, velho A polícia foi comprada, meu Aí ferrou, cara Vamos explodir essa merda Ah, que sorte, cara Nossa É, coisa linda demais, hein Você é louco, a polícia é toda comprada ali, cara Pela máfia russa Bom, é isso aí, galera Na próxima parte a gente continua aí com a série de GTA 2 Até mais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau